Olha só, olha só, Douglas Fernandes agora me chama, eita, 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 dois libaneses foram presos, eles estavam com mais de dois mil cigarros eletrônicos, olha só as imagens deles chegando lá à delegacia, lá onde está inclusive Douglas Fernandes ao vivo, Douglas. Para quem só atualizando a informação, não são mais de dois mil não, são mais de três mil cigarros eletrônicos que foram encontrados durante esta operação da polícia civil na cidade de Jardim, onde eles conseguiram prender esses dois suspeitos, que são libaneses, e estariam revendendo esses produtos em casas especializadas aqui de Goiânia. Para o pessoal de casa ter uma ideia, um produto como esse aqui, por exemplo, ele é vendido por 200 reais no mercado, e faz um mal tremendo, porque um produto desse aqui, a pessoa pode tragar até 10 mil vezes, e uma tragada corresponde a 20 cigarros, por isso esse produto acabou sendo proibido pela Anvisa de ser comercializado aqui no Brasil. Quem vai dar mais detalhes a respeito desta operação da polícia é o delegado Humberto Teófilo, que está aqui, porque foi a partir de uma denúncia anônima que vocês conseguiram chegar até esses dois suspeitos. Boa noite. Boa noite, exatamente. Nós recebemos aí já diversas informações de que uma família de libaneses estaria comandando o comércio de cigarros eletrônicos aqui em Goiânia, conhecidos como Vapers. E em razão disso, hoje, no período da manhã, por volta das 11 horas, nós flagramos dois libaneses que iriam fazer uma entrega de 120 cigarros eletrônicos. E, por conseguinte, numa outra sequência, após apreendermos esses 120 cigarros eletrônicos, nós fomos até a residência deles, lá no Jardim América, e conseguimos apreender aproximadamente 3 mil produtos, cigarros eletrônicos e acessórios. E, com base em todos esses produtos que foram apreendidos, foi dada voz de prisão para esses dois libaneses, que eles cometeram crimes, como crimes contra as relações de consumo, crimes contra a saúde pública, tendo em vista que este produto não tem o registro no órgão sanitário competente, este produto também é impróprio ao consumo e causa uma nocividade à saúde. Isso, recentemente, na semana passada, a própria Anvisa, que é a agência nacional que regulamenta este tipo de produto, manteve a proibição da comercialização e da propaganda de cigarros eletrônicos. Então, o que nós estamos percebendo é uma febre desses produtos que arrebentam com a saúde, principalmente um acesso de adolescentes, que parece que o cigarro é inofensivo, mas, como você bem disse, cada tragada equivale a de 20 a 25 cigarros, além de uma presença da nicotina ser altíssima. Então, o nosso objetivo aí é estar combatendo esse tipo de crime com a prisão de mais pessoas, até porque nós já identificamos que tem empresas tabagistas que já compraram desses libaneses e tem outras pessoas que também estão comercializando. Então, uma dica para quem tem cigarro eletrônico e pensa em comercializar, é melhor jogar fora, porque, como nós já estamos fazendo esse levantamento, muitas pessoas ainda serão presas. Delegado, agora nessa casa, no Jardim América, foi encontrado todo esse produto, ele estava armazenado, se via, então, como depósito para revenda. Isso é um indício de que eles faziam esse crime há muito tempo? Com certeza. Não tenho dúvidas que há mais de um ano, inclusive um desses libaneses já tem passagem, já foi preso pela Polícia Federal por contrabando. Então, essas denúncias que não foi a primeira, já foram várias denúncias de que esses libaneses estariam comandando o comércio de cigarros eletrônicos e hoje a Central Geral de Flagrantes, através de toda a equipe aqui de agentes escrivães, conseguimos fazer a prisão de dois deles. Foi possível já descobrir de onde veio esses produtos? Veio do Paraguai? De qual país? Aqui mesmo, o contrabando veio de São Paulo? Já tem a noção de onde esses produtos vieram? Ainda não temos essa informação detalhada, até porque as investigações irão prosseguir com a quebra do sigilo telefônico dos libaneses, onde nós vamos detectar e saber quais as outras empresas que compraram cigarros eletrônicos e também identificar um outro libanês, que é irmão deles, que também está envolvido nos crimes. Então, os dois são irmãos? Os dois são irmãos e tem mais um libanês, são três irmãos. Dois foram presos e mais um envolvido que está sendo identificado. Qual a situação deles no Brasil? Eles estão regulares? Sim, ao que tudo indica que estão regulares. Nós estamos até com o passaporte deles, entraram pela Bolívia, mas nós vamos aprofundar, ver se realmente estão regulares. Mas, é importante destacar que, a partir do momento que o estrangeiro comete crime no Brasil, ele pode ser alvo de expulsão. O estrangeiro que comete crime doloso e, assim, ele vai sofrer um processo de expulsão no Ministério da Justiça e vai votar para o seu país, no caso, o Líbano. O próximo passo, então, é identificar o terceiro irmão e também quem são os compradores desses produtos. Na verdade, o terceiro irmão já está identificado e a maioria dos compradores também identificados, até porque todas essas transações fizeram por PIX, devidamente identificados. Então, não teremos muita dificuldade para identificar os demais comerciantes que compraram cigarros eletrônicos com fins de revenda. No caso dessa apreensão, só para a gente encerrar, mostra também a força de uma denúncia anônima. Sem dúvida, a gente sempre conclama a população para que faça denúncias. Por quê? Porque nós preservamos o anonimato, preservamos, assim, que a pessoa possa denunciar com tranquilidade e, assim, nós vamos investigar até chegar à autoria dos crimes, como a Central Geral de Flagrantes está fazendo. Nós estamos recebendo denúncias nas minhas redes sociais, minha rede social é aberta, muitas pessoas passam detalhes e, assim, nós vamos até fazer... A gente faz essa investigação preliminar e realizamos as prisões necessárias. Ok, Branquinha, com você. Muito bem, muito obrigado, Douglas Fernandes. Agradeça, doutor Humberto Teófilo, toda a equipe dele que estão fazendo um baita trabalho lá na Central de Flagrantes. Manda de assunto, por favor.